A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar A mentira dos meus exércitos No fundo dos seus médicos Meus sonhos No fundo pra acordar E fing lá em que os meus sonhos Mas eu fero te matar No fundo das meus exércitos É terrorificada E não tão ficando Eu não queroay Eu não queroay Eu não queroay Desde a na unidade O que é isso? Afiniti 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 Eu quero ouvir vocês comigo, ó, não é, não é? Eu quero ouvir vocês comigo, ó, não é? A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Fez a paz Na rotina dos meus desejos Os seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro andar E percebi meus sonhos Mas a gravidade E aí, depois, a pena ser a paz Não fica sem paz Não fica sem paz Não fica sem paz De ti Não fica sem luz Não fica sem paz Não fica sem paz E eu quero estar longe de você E quem eu quero estar longe de você Longe de mim Longe de mim Longe de mim Oh oh Longe de mim Longe de mim Longe de mim